Meu nome é Eloy. No dia 13 de janeiro, eu estava trabalhando no mercado, minha irmã. Quando chegou meu sobrinho lá e ele disse assim, tio, corre lá que pegou fogo na casa. Não sei o que vai dar. Daí eu desprezo. E a mãe, onde que está? Não sei. Eu peguei a bicicleta correndo e vim aqui. Quando cheguei aqui, estava tomado de fogo. Daí deparei que esse cidadão aqui, esse brigadiano, disse assim, a mãe, diz ele pra mim, não, já tirei a senhora que estava dentro de casa. Daí ele me aliviou, porque ele é tudo. Boa tarde, eu sou o soldado Tomazelli, sou lotado no batalhão de Erechim, 13 BPM, e estou aqui trabalhando em maquiné no reforço à Operação Golfinho. Bom, no dia 13 de janeiro de 2020, estávamos de serviço eu e meu colega Elton, quando fomos informados que havia começado um incêndio numa loja próximo aonde nós nos encontrávamos. Aí ligamos para os bombeiros de terra da areia ali e isolamos o local para que ninguém mais entrasse dentro da loja. Mas aí nós constatamos que o fogo já havia se propagado e atingido a uma residência que ficava atrás da loja. Aí nesse momento a gente foi até a residência ali e constatou que havia uma senhora deitada no sofá dessa casa. Aí eu avistei ela pela janela, não conseguimos entrar pela janela, fomos até a porta, tentamos chamar ela, batemos na porta, mas não foi possível, ela não respondia. Então a gente arrombou a porta, entramos até o local, ela estava dormindo, né, depois tivemos o conhecimento que ela era uma senhora idosa de 80 anos e que teria Alzheimer. Aí no momento ela também não estava entendendo o que estava acontecendo, a gente conseguiu retirar do local e levar até uma residência mais perto dali para que ela já fosse recebendo os primeiros atendimentos. Eu sou o soldado Cruz, servo em Maquiné. No dia do acontecimento do fato do incêndio, me encontrava em casa, de folga, momento em que os colegas que estavam de serviço solicitaram um apoio. Chegando aqui, me deparei com uma situação bem tensa, um incêndio realmente de proporção muito grande. Graças a Deus nós tivemos êxito nesta nossa missão de impedir que as pessoas adentrassem ao local de risco e também tivemos êxito na questão de conseguir preservar a vida da senhora que se encontrava dentro da sua residência em chamas. E graças a nossa ação hoje a gente está tendo a felicidade de promover esse encontro com a nossa nobre senhora. Aham, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Cícero. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.